A magia da vida é amar, existir e sonhar Que maravilha, chegou a ilha pra te enfeitiçar Que maravilha, chegou a ilha pra te enfeitiçar Bodeia, bodeia comigo pra você ver Obrigado meu Deus, minha escola é a sua felicidade Vem comigo, vem comigo Vem comigo, Martuti Bota pra beber, Martuti Quero ver mexer esse caldeirão Não bebeu, Martuti Que incendeia o teu coração Bota pra beber, Martuti Quero ver mexer esse caldeirão Não bebeu, Martuti Que incendeia o teu coração Tem magia Tem magia A sedução do carnaval Uma noção de alegria Uma alquimia natural A ilha vestida de canto Mas na avenida um grande sabá Canta pra curar qualquer quebranto Traz a tristeza pra sambar Bota que a história foi lã Na memória pagã A luz da nova era Existir e sonhar Existir e sonhar Bota pra beber, Martuti Bota pra beber, Martuti Mas na avenida um grande sabá Canta pra curar qualquer quebranto Traz a tristeza pra sambar Bota que a história foi lã Bota pra curar qualquer quebranto Bota pra trem Bota pra subullar helped Eu quero errar, existir e sonhar Que maravilha, chegou a ilha Pra te enfeitiçar Que maravilha, chegou a ilha Pra te enfeitiçar, volta pra te crer A turma que quer me mexer Esse calmeirão, eu vou ter que ver o mar Incendeia o teu coração, volta pra te crer A turma que quer me mexer Esse calmeirão, eu vou ter que ver o mar Incendeia o teu coração, volta pra te crer A turma que quer me mexer Esse calmeirão, eu vou ter que ver o mar A turma que incendeia o teu coração Aí sim, meus pretinhos! Beijo!